As curintensões E as raias vozes Para não vainar É troco esta sanita jovem Tem que me prender Tem que ser dozer Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém Quem me deixa o seu dismo Segundo de o mar The fire of the tiger is the thrill of the fight Rising up to the challenge of our river And the last no survivors Stalk his prey in the night And his waters are in the air Oh, the tiger